Quero ver se ela entende de ginástica, quero ver se a Daiane entende de ginástica, porque esse senhor aí quando ele faz gol, ele faz, não sei se a gente já tem ali, e eu quero a sua avaliação, olha, se dá pra fazer o movimento do Hernanes. Dá pra fazer o movimento, ó, o rodante e mortal grupado, muito bom, hein? Ó, tem execução, olha, rodante, mais um mortal na posição grupada, muito bom. Eu quero saber a nota, Daiane. Ó, eu vou te dar uma nota, 9,5. Dá o número da cabine, ó, deixa eu ver. É, pode ser, pode ser nota 15. Nota 15. Eu vou tirar, começou de 16, então vamos lá, começou de 16, eu tirei um pontinho ali, Essa chegadinha ali, ó. Tá vendo a chegada, passo pra trás da chegada ali, tirei um pouquinho, tirei um pontinho, né, começou de 16, nota 15. Tá bom demais, pô. Tá muito bom. Pô, dá quase uma prata, pô.